Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, que mostra a luta dos trabalhadores aqui no estado de Alagoas. Policiais civis voltaram a se reunir em Assembleia. A nossa equipe esteve lá e acompanhou tudo. Policiais civis voltaram a se reunir em Assembleia. O encontro foi para avaliar a agenda de mobilizações e o andamento das negociações com o governo do estado. No último dia 16, o Sindipol se reuniu com o secretário de gestão e planejamento para tratar dos 23 pontos da pauta de negociação. Discutiu com relação ao piso do policial civis, que a gente quer 60% de delegado, o retroativo das progressões, a revisão do PCCS. Então tudo isso a gente vai ser discutido agora aqui. Um outro ato, com o café da manhã, está programado para o dia 28 em frente à CEPLAG. Ele vai esperar no dia 28 para a gente sentar e negociar mais profundamente. Ele foi só um informe e pediu que a gente se reunisse no dia 28. E no próximo dia 31, movimentos sociais, sindicais irão voltar às ruas num grande ato contra o golpe e a favor da democracia. Nós conversamos com o diretor da CUT, Isaac Jackson, e com o Luciano Santos, que também faz parte da Frente Brasil Popular. Toda a Central dos Trabalhadores, juntamente com seus sindicatos filiados, está envolvida nessa luta porque entendemos que a nossa democracia, nesse momento, está sob risco. O Estado Democrático de Direito está sendo afrontado por medidas, muitas vezes, unilaterais e injustas, de alguns parlamentares querendo o golpe a todo custo. E aí a CUT tem essa obrigação, esse dever histórico de estar encampando essa luta em defesa da democracia e contra a retirada de qualquer direitos, tanto sociais como trabalhistas. Como é que vocês avaliam o último ato do dia 18? Para a gente foi muito gratificante porque vários setores da sociedade, a gente conseguiu juntar trabalhadores urbanos como trabalhadores rurais e outros movimentos. Então, várias categorias de servidores, inclusive outros atores, advogados, trabalhadores autônomos, junto de um mesmo objetivo. A gente conseguiu juntar um ato de mais ou menos 7 mil pessoas em torno dessa luta que está encampada nacionalmente, que é em defesa da democracia e contra o golpe. Essa reunião hoje aqui da Frente do Brasil Popular é para organizar o ato do dia 31. Isso. Dia 31 é um calendário nacional onde a gente vai estar mandando representantes lá para Brasília, onde a gente vai estar representando todos os estados lá, inclusive o Distrito Federal, todos os movimentos sociais na luta, lá em vigília, a questão do impeachment que está sendo elaborado, inclusive no processo de urgência, com algumas manobras, por um réu condenado na Operação Lava Jato, que é o caso do Cunha. E a gente não pode permitir, simplesmente, um presidente de um poder interferir diretamente em todo o interesse do país, que elegeu uma presidenta, e para nós, só em 2018, que é onde haverá a nova eleição. Fora disso, ou tem-se um crime concreto, ou então é golpe. Por que é importante esse ato do dia 31? Olha, depois de 50 anos, reacende, não no seio da sociedade, mas no conjunto de algumas figuras, é o golpe de 64, sendo que naquela época, com a força do Exército, das Forças Armadas, e nesse agora, estimulado pelos patrões da Fiesp, pelos donos da Globo, que ameaçam já há mais de um ano, logo que passou o processo eleitoral, numa eleição vitoriosa da presidente Dilma, de lá para cá, ninguém tem sossego, esses camaradas buscando a cada dia derrubar o governo, sem nenhuma substância que possa garantir a legalidade do processo de impedimento. É um processo onde é partidário, e renasce, infelizmente, depois de 50 anos, a possibilidade de um golpe derrubando uma presidenta legitimamente eleita pelo povo brasileiro, e que não consegue trabalhar. Só Deus sabe o que é que a presidente Dilma vem passando, principalmente no ano de 2015, parte já agora do início de 2016. Portanto, dia 31, além de a gente fazer manifestações nos estados, contra o golpe, contra esse ataque à democracia, a gente está também nos dirigindo à Brasília, no sentido de mostrar para o Congresso Nacional que nós não aceitamos qualquer tipo de manobra que promova a queda da presidenta, sem qualquer substância jurídica, com conteúdo político muito forte, apenas porque é denominada e batizada como pedalada, que foi um pagamento do Tesouro, através da Caixa Econômica de Dinheiros do Bolsa Família, que é reposto automaticamente, logo após o Tesouro, passa a ter novamente caixa suficiente. Então, isso não é motivo, isso já foi feito em outros momentos, é feito constantemente pelos governos do Estado, pelos prefeitos dos municípios, portanto, essa regra não serve para que você acate, de forma pacífica, o golpe que está sendo montado. Eu sou contra a corrupção. Eu sou contra a corrupção. Eu também sou contra a corrupção. Bom, todo mundo é contra a corrupção. Inclusive, quem é corrupto? Quem rouba dinheiro público? Quem só nega impostos? Quem esconde dinheiro na Suíça? Mas se todo mundo é contra a corrupção, por que ela continua? Se diz contra a corrupção, mas só é contra a corrupção dos outros. É sempre bom lembrar, na história do Brasil, o combate à corrupção já foi usado como justificativa para muitos abusos. E em 64, a ditadura militar derrubou o governo eleito falando contra a corrupção. E depois de muito sofrimento e depois de muita dor, descobrimos que na ditadura tinha corrupção. O que não havia era liberdade para investigar e denunciar a corrupção. A corrupção nunca foi tão investigada como está sendo hoje. Eu sou contra a corrupção, mas também sou contra a fome. Eu sou contra a miséria. Eu sou contra o salário mínimo, mínimo. Sou contra as escolas só para ricos. Sou contra a universidade só para branco. Sou contra o genocídio indígena. Eu sou contra a violência sobre o corpo da mulher. Sou contra a homofobia. Eu sou contra o machismo. Eu sou contra o racismo. Eu sou negro e contra a violência policial. Eu sou contra a justiça só para outros. Sou contra a justiça tendenciosa que só investiga um lado. Eu sou contra o golpe. Golpe nunca mais. Eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor da reforma política. Mas uma reforma política de verdade, que acabe com a dominação dos grandes grupos econômicos. e permita um processo eleitoral mais transparente, mais barato, sem caixa dois. Sem respeito ao voto popular, não há democracia. Sem democracia, você pode ir preso sem motivo algum. Sem democracia, ninguém vai saber se você é contra ou a favor de nada. Quando você termina com a democracia, você não sabe quando ela volta. Você não sabe se ela volta. Queremos combate à corrupção, mas com democracia. Vamos tomar as ruas em defesa da democracia no Brasil. Há mais de 80 anos, o Sindicato dos Bancários de Alagoas luta em defesa dos direitos dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, contra as metas abusivas e o assédio moral. Junte-se à nossa luta, Sindicato dos Bancários de Alagoas. Somos fortes, somos CUT. Sindicato Nacional dos Aeroportuários, na luta em defesa dos aeroportos públicos, plano de carreira, cargos e salários. Sindicato Nacional dos Aeroportuários, na luta por mais direitos, condições de trabalho e por um transporte aéreo de qualidade. Sindicato Nacional dos Aeroportuários, somos fortes, somos CUT. Sindicato Nacional na luta pelo pagamento das progressões e em defesa dos servidores públicos da Secretaria de Saúde de Maceió. Sindicato Nacional Sindicato Nacional de Saúde, 15 anos, somos fortes, somos CUT. E a nossa equipe entrevistou Nilda Costa. Ela é a presidente do Sinsu Cisal, Sindicato dos Servidores da Uncisal. Ela falou sobre os desafios do Sindicato para este ano de 2016. Olha, as metas são as melhores. Nós estamos assim com a ideia para defender e discutir todo o processo político do Sindicato. em 2015, a gente fez toda a estrutura, todo o processo de estrutura do Sindicato. E agora, a gente vai partir para a parte política. E aí, já estamos discutindo o percentual de reajuste salarial, que a gente vai entrar com a ação judicial. A gente está discutindo o nosso regime jurídico único, que tem um artigo que fala sobre a nossa progressão, que a gente vai fazer a proposta para o secretário de planejamento para ela ser uma progressão automática. que entre automaticamente na vida do trabalhador. E sem contar com os auxílios que nós estamos estudando, que é o auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche e auxílio alimentação, que a gente vai pedir como ganho reais para o trabalhador. Aliás, não ganho reais, mas uns ganhos adicionais. E aí, assim, as metas que a gente está traçando são as melhores que a gente possa apresentar para o trabalhador dar um sisal. E nós entrevistamos o diretor do Sindicato de Saúde de Goiás, Leucides de Souza. Ele falou sobre os desafios da categoria lá naquela região. O Sindicato de Saúde é um sindicato que representa toda a saúde do estado de Goiás, o agente comunitário, o agente de endemias, o enfermeiro, o odontólogo, enfim, todos os profissionais de saúde do estado de Goiás, dos servidores públicos, nós representamos. e a gente tem, dos 246 municípios que o estado comporta, a gente representa em média de 170 municípios. E tem as suas peculiaridades, cada município tem uma história. O Senador Canedo mesmo é uma cidade vizinha à nossa capital goiânia, e a gente está para deflagrar uma greve geral lá a partir de quinta-feira caso a prefeitura não receba para a gente negociar. A pauta lá é plano de carreira, né, e também a data base que foi disponibilizada a todos os servidores da prefeitura, menos ao ACE e o ACS, o agente comunitário de saúde e o agente de endemias. E tem várias cidades que a gente está encontrando dificuldade de estar fazendo essa negociação com prefeitos e secretários, e a gente tem feito mobilizações, paralisações e provavelmente vai estourar greve nesses municípios para que a gente consiga avançar na pauta de negociação dos trabalhadores. E nós entrevistamos o Aure Nilson Rogério, ele que é coordenador geral dos Sindaques da Bahia. ele falou sobre a luta dos agentes de endemias daquela região. Como todo o país, a luta ficou grande devido a essa questão da proliferação do mosquito, né, e trazendo novos vetores, novas doenças que hoje complicam a sociedade. Na Bahia, a gente criou uma discussão com o governo do Estado, criamos uma discussão com o núcleo de secretários municipais, a UPB, que é a União dos Prefeitos da Bahia, Ministério Público. Justamente, nesse momento, está acontecendo lá uma reunião onde está se debatendo essa questão, que é uma questão séria, é uma questão que atinge a população e nós somos população, os agentes comunitários e agentes de endemias são população. E com isso, o que é que vem ocorrendo? Hoje, nas cidades, o Exército, que é um decreto da presidenta Dilma, as Forças Armadas estão acompanhando os agentes de endemias nesse trabalho. Mas, o que a federação e o que os sindicatos sempre disseram é que deveria haver um aproveitamento melhor desses trabalhadores, a autoestima, a questão da organização, infraestrutura, isso não ocorreu ao longo dos anos. Mesmo fazendo o serviço, a infraestrutura dos municípios não deram condições para barrar um simples mosquito. E isso está ocorrendo. Então, nós estamos atentos, a luta é que se cumpra, nós temos direitos que eles não cumprem, sabemos que temos os nossos deveres com a sociedade, fazemos e cumprimos os nossos deveres, mas eles, como gestores, não cumprem os direitos. Nós temos uma lei federal na qual cada agente comunitário em endemias do país tem direito a um piso de 2014. A maioria dos municípios não cumpre. E para ser cumprido, a gente tem que ir através de ações na justiça e tudo mais. E acompanhe agora uma entrevista com o vice-presidente do Sindicato dos Urbanitários do Estado de Pernambuco, Jaime José. Ele falou sobre as constantes ameaças de privatizações. Primeiro, é uma luta muito difícil porque nós temos um governo estadual que não tem nenhum diálogo com os movimentos sociais. nós recebemos uma carga pesada que foi a parceria público-privada implementada no setor de saneamento da COPEZA no governo Eduardo Campos. Ele foi um governo que gozou de apoio de grande parte dos trabalhadores da Companhia Pernambucana de Saneamento da COPEZA e de presente deu aos trabalhadores a parceria público-privada passando para Odebrecht o setor de saneamento e provocando até na sociedade dificuldades porque hoje você tem do que tem de negativo fica com a empresa pública e o que tem de positivo eles começam a vender que é a empresa que hoje assume a parceria pública-privada que está fazendo. O bom é a empresa da Odebrecht e o ruim é a COPEZA então isso é uma luta muito em glória e que isso desqualifica uma empresa pública porque foi uma política feita para transferência de recursos da empresa pública para iniciativa privada e com isso trouxe dificuldade mas os trabalhadores não param de lutar e os trabalhadores tem que estar sempre na luta é feito uma bicicleta não pode parar de pedalar. E o programa Eu Quero Ver desta semana fica por aqui quem quiser continuar acompanhando as nossas reportagens pode acessar através da nossa página no Youtube youtube.com barra tvcom maceió vocês também podem curtir a nossa página no Facebook quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta pode enviar para o nosso e-mail tvcom maceió arroba gmail.com continue acompanhando a nossa programação através do nosso site tvcom maceió ponto tv ponto br tenham todos uma boa semana e até a próxima Tchau 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 Tchau